Eita bicho, o louco bicho, o louco bicho, o azulejista venceu, o azulejista venceu, olha aqui, pessoal, tô vendo aqui ó, salários, salários das profissões, formação acadêmica, hein, ó, ó, vou falar pra você, hein, o azulejista venceu, hein, ó, ó, administrador de empresa, salário inicial, 5,800, 4,500, ó, administrador de fundos de carteira de investimentos, salário, 4,500, ó, inicial, ó, ó, bicho, advogado bicho, advogado bicho, salário inicial, 7 mil, 7 mil bicho, por que que eu tô feliz? Porque eu sou azulejista bicho, eu sou azulejista, sabe quanto que o meu azulejista ganha? Você sabe? Eu vou te falar, pessoal, beleza, pra nós, gente, pessoal, claro que isso aqui é uma brincadeira, claro, né, não, não estamos desmerecendo a profissão de ninguém, muito pelo contrário, a galera ralou pra caramba, e como eu disse, isso é o salário inicial dessas profissões, claro que a partir do momento que a pessoa, ela vai evoluindo na profissão dela, e na empresa que ela está, ela vai subindo e vai ganhando mais, claro, mas esse vídeo é comparativo da nossa profissão, profissão de azulejista, para as outras profissões que tem formação acadêmica, né, essa galera toda aqui que vocês viram, ficou 4 ou 5 anos na faculdade ali, cara, ralando, e detalhe, eles gastaram muita grana, muita grana, com a faculdade deles, para se tornarem profissionais graduados, e assim poderem exercer suas profissões. No caso dos azulejistas, a profissão, ela pode ser passada de pai para filho, que foi o meu caso, eu aprendi com a minha família, depois com outros profissionais experientes, que me passaram muita bagagem, e depois eu fui aprendendo sozinho, isso eu não tive gasto nenhum, com nenhum tipo de faculdade. E também há cursos atuais em que ensina a gente a fazer esse tipo de trabalho que eu faço, existem instituições presenciais, em várias cidades, e existem cursos online como o meu. Eu tenho um curso que ensina você a fazer exatamente o que eu faço, e esse curso, pessoal, não chega nem perto, mas não, nossa, há anos luz de distância do valor de uma faculdade. Quanto que um azulejista ganha? Vocês viram aqui que o salário mais alto que eu falei foi 7 mil reais. Quanto que um azulejista ganha, pessoal? Um azulejista inicial, aquele que começo de carreira, aquele que ainda está aprendendo, ainda está pegando a manha, 10 metros de piso por dia, no valor mínimo ali de 30 reais um metro, esse cara já está fazendo 300 reais por dia, tá? Ele está fazendo uma semana, 1.500 reais, ele está fazendo 6 mil no mês, e ele é um azulejista iniciante. Um azulejista já com longa bagagem, que já tem uma carteira de clientes, que já tem todo o seu processo de carreira evoluída, pode ganhar 8, 10, 12 mil. Se é um azulejista que tem em equipe, ele pega 3, 4 obras, coloca as pessoas para trabalhar ali, ele vai gerenciando tudo isso, também executa no meio do tempo, ele executa um pouco, ele pode chegar a ganhar até 15 mil reais. E detalhe, ele não teve que bancar uma faculdade com altos custos como advogado, administrador de empresas e profissionais de TI. E no meu caso, o curso azulejista que você pode fazer, é um convite que eu faço para você, se você quiser aprender essa profissão maravilhosa, é 497 reais. É só o investimento que você vai fazer, mais o investimento nas suas ferramentas, que não deve passar de 2 mil. Com 3 mil você começa a exercer essa profissão, que na primeira obra você já liquida a fatura. Então pessoal, o azulejista venceu. O azulejista venceu, galera! Os azulejistas são uma das categorias da construção civil que mais são valorizados pelo seu trabalho, pela sua expertise e ganham muito bem, pessoal. A gente ganha bem para isso. A questão é saber como fechar negócio, a questão é ter os contatos certos para você poder ter uma longevidade no trabalho. Você acaba um trabalho e já tem outro, acaba um trabalho e já tem outro, aí o negócio fica bacana, aí a grana cai. Beleza, pessoal? Convido vocês, o link do curso azulejista está aqui embaixo, tá bom? Se você quiser aprender, quiser se especializar, se você quiser aprender do zero, a gente tem alunos que aprenderam do zero e também tem alunos que se especializam com a gente. Então vem, vem para o time do azulejista. O azulejista venceu, galera! Fui! Vem, 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 vem,